Meio quilo de sal, dois quilos de açúcar. Ah, tem feijão fresquinho, não quer levar também? Ah, feijão não. Feijão a gente planta lá no sítio. Aposto que é muito mais fresquinho do que esse aqui. Agora eu vou precisar, é de farinha de trigo e fermento. Mais alguma coisa? Não. Quer dizer, café. A minha mãe não vive sem café. Eu já separei, ó. Edora. Oi. Vem um pacote de café pra mim, por favor, que meu filho esqueceu de comprar e eu não vivo sem... Tá. Oi, seu Billy. Oi, dona Selena. Como vai, senhora? Muito bem, obrigado, senhor. Moça, fecha a minha conta que eu tô com pressa? Uhum. E traz logo o meu café também, Dora, que eu tô com pressa também. Tá, eu já tô providenciando. Coincidência, né? É. Vai ver que é coisa do destino, né? É, pode ser. Esse danado aí anda me pregando umas peças ultimamente. Olha aqui suas compras, Selena. E já que você tá com pressa, você pode pagar depois, tá? Aqui, Billy, seu café. Obrigado. Eu tô com saudade de você. Eu pensei que a gente tivesse terminado tudo na última conversa que a gente teve. É, mas eu não quero saber da última conversa, eu quero saber da próxima conversa. Se nada mudou, não vai ter próxima nenhuma. E se eu disser que mudou? Eu não aguento mais essa situação, eu cheguei no meu limite. Eu também não aguento mais essa situação. Mas foi você quem quis. Não quero mais. Vamos conversar. Conversar? Mas a gente já tá conversando aqui. Vamos resolver nós dois. Como vai ser daqui pra frente. Mas vamos conversar num lugar. Não aqui nem na sua casa. Num lugar neutro. Vamos jantar na Liana? Quando? Hoje. Eu não aguento mais esperar. Aceita? Aceito. Eu te prometo que vai ser uma conversa definitiva. Conversa definitiva, é? É. Uma conversa definitiva sobre o nosso futuro. Passo por mim, é, Krishna. Você também, é o duca. Aí, pai e minha mãe vão votar com você, eu tenho certeza. Hare Krishna, hare hare. Agora não se esquece de rezar pra Buda de noite, tá? De repente a Laís escuta, né? Tá, pode deixar. E tá levando minha carta, não tá? Tô, meu filho. Tá aqui, guardada na mochila. Ai, pai, é melhor você ir lá. O ônibus já vai arrapar pra fora. Falou, filhão. Cuida do teu irmão, hein? Ai, meu Deus. Eu já tô cansado de bancar babado esse pirralho. Tá bom, mas vê se eu volto logo, valeu? Ih, eu nem vou mais precisar de você, Cris. Quando minha mãe voltar, ela é que vai cuidar de mim, valeu? Ah, melhor não sair de margem, não, hein, duca? Isso serve pra você também, pai. Não vai se empolgando muito, não. Se a mãe me topar essa reconciliação, eu quero você aqui de volta, junto com a gente, morando com a gente. Valeu? Falou, filhão. Não vou fazer nenhuma loucura a noite, prometo. Ih, pai, não se grila, não. O Cris é meio pessimista mesmo. Aí, cara, mas eu sei que quando minha mãe lê minha carta, vai voltar correndo. Hare Krishna, Buda te ouça. Meu filho, Buda te ouça. Hare Hare. Aí, pai, sobe lá no ônibus, vai? Ó, se você precisar jogar uma forcinha, é só ligar, valeu? Valeu. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. Luca, a gente sentava te procurando a horas. O que você veio fazer aqui? Eu vim me despedir do meu pai. Aí ele foi lá pra São Paulo pra trazer minha mãe de volta. Ele foi tentar, minha boca, foi tentar. Mas, cara, ele vai conseguir. Minha mãe e meu pai vão voltar namorar, tá? Vocês vão ver. Mãe, mãe! Mãe, aconteceu uma coisa horrível. Mas o que é, meninas? Vocês estão muito agitados. Marzinha, faz um chá de camomila pras meninas. Vá, vó! Mãe, o pai do Duca... O que tem o Renato? Ele foi pra São Paulo. É. E o que tem demais? Ah, mãe, você não tá entendendo. É grave. Ele foi encontrar a mãe do Duca. A ex-mulher? É, a Laís. Então tá explicado. Por isso essa imperatriz do meu jogo. Agora entendi. Você não ficou triste, mãe? Quando o que me disse que eles vão voltar namorar. O que tiver que ser, será. Vamos ver o que as cartas disseram. O imperador? Fiquem tranquilas. O Renato vai ser meu. Tem certeza? As cartas não mentem jamais. Mas...